De volta com mais Papo em Dia pra vocês, coisa boa, música, culinária e a gente ajudar. Não esquece, gente, de ajudar essa campanha aí do Hospital Frei Galvão. Vamos todo mundo fazer a sua parte, vamos contribuir com alegria no coração, que o retorno é garantido. Fechou? Combinado? Tamo junto? Então bate. Gostei, chefe, você viu que ele certinho, ó, pá. Bora começar a nossa receita maravilhosa? Vamos embora, gente, a gente vai fazer hoje uma paella campeira. Deixa eu pegar aqui os meus ingredientes, olha, ficha certa, aplausos pra ela. Na tela, ingredientes pra vocês. Tira foto, gente, que é mais fácil e mais rápido, tá bom? A gente tá achando, daqui a pouquinho. Ah, conseguiram, coisa boa. Um quilo de arroz branco, tipo agulhinha, três litros de caldo de carne, seis unidades de ovos cozidos, 600 gramas de coxa sobrecoxa desossada, 600 gramas de bacon em cubos, 600 gramas de costelinha suína em ripa, 600 gramas de calabresa em gomos, 600 gramas de lombo suíno bovino cortado em cubos, 200 gramas de milho verde em conserva, ervilha fresca. Vai acompanhando aí, gente. Pasta de alho, é muito grande, é um livro. Pimenta do reino moída na hora. Agora, para a finalização, duas unidades de carambola, eu amo carambola. 600 gramas de tomate cereja, duas unidades de laranja em rodelas, três unidades de limão cortados em canoa. Coisa boa. Sabe que eu sempre gostei de ler na escola, por falar assim, quem vai ler agora? Faz assim, ó. Sempre foi assim, por isso que eu tô craque, tá vendo só? Na aptidão desde cedo. Let's go, chefe. Parece difícil, mas não é. Seguindo a técnica, tudo certinho, você consegue fazer tranquilamente na sua casa. Tem uma técnica, né, garoto? Exatamente. Qual é o grande segredo para você realizar com perfeição na sua casa? Você vai, primeiro, esquentar bem a tua frigideira e você vai passar o bacon, vai passar as carnes e vai separando tudo isso. Nós vamos colocar Cícero, meu fioscudeiro. Cícero, faz barulho. Faz barulho aí, Cícero. Como é que é o barulho? Seu barulho é esse, Cícero? Você tá animado hoje? Tomou café? Então faz barulho. Opa! Aê! Melhorou! Epa! Então, o que você vai fazer? Você vai passando todos os ingredientes e vai retirando eles. Só dando uma fritadinha. Exatamente. Na verdade, o que a gente tá criando? A gente tá criando um fundo de panela. Nós estamos criando uma construção de sabores. Pra que depois venha o nosso arroz refogando e trabalhando com o caldo. E assim a gente consegue montar essa paella caipira. Eles tão tudo prestando atenção. Alguém cozinha aí de vocês? Não. Olha a carinha deles. É a fome ou porque vocês cozinham mesmo? Não, eu gosto muito. Eu faço muita. É o chefe lá de casa. Jura? Se você for tanto bom, o que você faz? Um miolo. Fala um prato que você gosta. Paella. Outro. Outro prato. Outro? Risoto. De limão siciliano, aquele sabe? Vou bem. Também? O que mais? Churrasco também é bom. Ah, churrasco. Ah, então todo mundo gosta, né? Você churrasqueiro? Dos bons. Pega lá o Mickey. O Santos vai me matar. Pega o Mickey, menina. Daqui a pouco a gente fala com você, Cícero. Boa. Mas estão com fome aí, não? Ah, eu quero apresentar vocês, gente. Que eu não apresentei. Por favor, cada um fale seu nome. Amém, por gentileza. Eu sou Everton, mas conhecido como Tom. William. William. Marquinhos SB. Eu sou o Ricardo, conhecido como Tortinho. Tortinho? É. Por que Tortinho? É, não, vou contar. Ai, calma. Não permite, pelo amor de Deus. Pode contar essa hora? Pode contar, não. Pode contar, claro. Ai, que susto. Eu, garoto com 11 anos, um amigo meu falava, ô Ricardo, você é tudo estranho, você anda gingando. Sua apelida agora é torto. Aí ficou isso aí. Porque você andava assim, gente, então eu também sou torta. É. Cisera e torta, adorei. Aí viralizou. Começou na vila, torto, torto. Daqui a presa do Ricardo agora é torto, é torto, e aí ficou. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos. 11 anos? 11 anos. E hoje você fala com orgulho. É, porque isso aí ficou, né? E porque você era alegre, animada. Tortinho e tal, aquele negócio todo. E aí, hoje, no nosso meio, do musical, dos nossos amigos, ninguém me chama pelo nome. Só de? Só de torto, tortinho, tortex, torteira, aí vai pintando. Aí vai, né? Aí vai. Aí depende da intimidade. Exatamente. Bem-vindo, viu? E eu, Marcos Brito. Marcos Brito. Quanto tempo vocês estão juntos? Um ano, né? Vocês falaram. Um ano. Com essa formação, um ano. Eu e o torto. E o torto. Você e o torto. Desde o início? Desde o início. Em algum momento vocês deram uma pausa aí sabática pra pensar, refazer o grupo? Nós demos uma pausa pra pensar no... Ah, porque os meninos vieram de outros grupos, né? E aí, como ficou só eu e o torto, a gente ficou pesquisando. Vamos colocar quem? Vamos colocar quem? Aí encontramos o William, o Marcos S.B. e o Marcos Brito. Ou seja, o grupo tá aí firme e forte pela persistência de vocês. Sim. Parabéns. Exatamente. Acreditaram, continuaram. Sim. Gostei de ver. Temos mensagem, galera? Deixa eu ver as mensagens, meu povo. Vai mandando. 011-964-450-532. Maior alegria estar com você todas as manhãs. Pergunta pro chefe. Ao invés de pasta de alho, eu posso substituir por outro tempero? Não gosto de alho. Não gosto de alho. Uma cebola. Pode? Isso. Pode substituir por uma cebola. Mas é importante frisar isso pra que as pessoas conheçam a história da paella campeira. Ela é muito semelhante ao arroz carreteiro, que as comitivas faziam. Deixa eu só ter que interromper. É paella ou paella? As duas estão corretas. Tá. Tá? Na parte da América do Sul, Argentina, Paraguai, o LL tem som de LH. 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 Paella. Paella. Já na Espanha, o LL tem som de J. Paella. É professor, tá vendo, gente? Então depende de onde você estiver. Então você fala paella ou paella como você quiser. Tá. Então, por que as pessoas não colocam a cebola? Por ser uma comida decomitiva, a cebola tende a azedar. Então eles capricham no alho. Por isso que existe a queima do alho. Por isso que existe a queima do alho. Ele conta tudo bonitinho na história. Agora, você sabe a história? Claro que vai saber a história da paella, da paella. Sabe onde nasceu. Sim, sei. A paella é verdadeira, ela vem exatamente do interior da Espanha, na região de Valência. O paella, tá vendo, sabe tudo. E levou esse nome, antigamente era chamado de arroz valenciano. Porque ele só entrava exatamente na parte dos legumes e caças. E ele tinha, paella, na verdade, é a paella, a panela, é o nome da panela. E ela, por ser uma panela grande, ela funcionava como um escudo na hora que os camponeses iam fazer a colheita do arroz. Ah, a panela funcionava como um escudo. Eles levavam a panela nas costas. Tá vendo? Eu só sabia de onde estava vindo, entendeu? Eles já sabiam da história todinha. Professor. Quando introduzir? Já que começo, só termina. Outro palestrante. Pega o papo em dia, palestra, minha gente, eu tô adorando. Já segura. Cada um segura aí. Só pra finalizar, paella levou esse nome depois que chegou na região exatamente do litoral, aonde começou a entrar a parte dos frutos do mar. Aí denominou paella. Com a entrada dos espanhóis no sul, da América do Sul, veio todo esse costume, o hábito de comer a paella. Bom, agora entra, por favor, Rê, aqui com papel e caneta pra eles que vai ter uma prova. É sério. Aí vocês vão ter que responder toda a cara dele, gente, pensando. Calma, que é brincadeira. Já falando, meu Deus. Quem era bom em história aí? A gente conta história, né? Vamos contar história. Jura? Vocês não eram bom em história? Qual era a matéria que vocês eram bons, assim, na escola? Eu nem lembro, meu. Como assim, gente? Eu era bom em alguma coisa? Eu era bom em artes. Artes? Aí, mandou, velho. E aí? Mas em que mais vocês eram bons? Educação física. E os outros? Eu acho que matemática. Eu era bom. Porque eu sou de conta, se você quer coisinha, é matemática. Português. Mas não precisa fazer o teste, não, tá? Calma, eles estão com medo de falar, com medo de eu fazer o teste, gente. Eu não vou fazer o teste, prometo, tá? A gente tá com a provinha. Prova surpresa. Nossa, agora relembraram a viver, né? Lembrei da prova surpresa. Isso dava bem, Ficha? Eu gostava. Principalmente quando era prova oral. Jura? Porque qualquer... Como praticamente ninguém ia, aquele que ia já tava com pelo menos metade da nota. Então, na verdade, o que a professora queria era incentivar as pessoas a ir à frente pra falar. Então, eu já garantia. Boa, garoto. Olha onde é que você dá aula. É um professor, né? Você é um dom, né, gente? Não tem jeito. Lá no Chef Gourmet, em Campinas, uma escola de gastronomia. Como é que chama? Chef Gourmet. Chef Gourmet chama escola. Isso. Tem várias, é uma franquia, tem vários locais. A gente tá brincando aqui, gente, mas como é importante a gente tá, né, cozinhando e sabendo a história. Faz toda a diferença, né? Eleva. Você saber que você tá comendo, de onde vem, por que que aconteceu. Ainda mais se ela é histórica, tá vendo? A gente já volta, viu? E só pra falar, quando as pessoas conhecem a história do minestrone, elas comem ele de uma outra forma. Minestrone. Do minestrone. Isso aí fica pro próximo, gente. No próximo bloco tem o que é o minestrone. Segura aí, daqui a pouquinho entra. Let's go na tela, minha gente! Marcia Santiago, beijo aí pra minha figurina. Está maravilhosa, gente. Me deixa, assim, impecável every day. Olá, meu nome é Silvani, sou de Campinas, estou curtindo o programa como sempre. Está incrível e principalmente pela presença do superchefe Marcelo Assis. Olha aí, chefe. Parabéns à equipe por convidar esse chefe, ele é maravilhoso. Eu sigo ele e as receitas são top. Beijo a todos. Por estas e outras que sou fã do chefe, não basta saber fazer. Ele tem conhecimento da origem do prato, é verdade. Vem vários chefes aqui, a gente pergunta, não sabe. E realmente, é bacana a gente saber a história, né? Da onde veio. Adoro o seu programa, adoro você, eu sou de Pilar, Alagoas. Manda um oi pra mim. Vou mandar um oi e um beijo. Meu nome é Samuel, dá um abraço, velho. Vem, Samuel, dá um abraço. Pronto! Muito bem-vindo, viu? Que bom que você gosta. Gisele, bom dia, sempre ligado ao grandioso programa. Papo em dia, estou em Pacatubá, é isso? Pacatubá no Ceará. Olha ali, gente, o chefe com aquela postura de poder da Mulher Maravilha, olha aí. Ficou bonito, hein, chefe? Bom dia! Deixa eu ver, mande um beijo especial para a minha rainha Nisse, aqui em Boa Vista. Um beijo para a rainha Nisse. Olha, tem alguém que chama de rainha, é coisa boa. Bom dia, graças ao bom Deus, consegui assistir hoje Daniel de Brasília. Seja muito bem-vindo, Daniel. Adoro o Brasil inteiro participando. Um beijo para a minha terra natal. Boa, garota, agora aguenta aí que eu tenho que voltar aqui, rapidoc. Como estamos aí? Vamos dar uma palhinha aqui que a gente já... Tá. Já estamos finalizando as carnes, todas elas separadas. Vamos entrar agora com o arroz, vamos fazer o início do refogado e depois nós já vamos entrar com as carnes fazendo a montagem final. Sim. Existe um segredinho que nós vamos fazer em cruz, não é para... Não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver com religiosidade. Porque como a gente não vai movimentar o arroz, ele já tem que ficar numa posição onde ele vai crescer já no local correto. Ah, entendi. Então tem toda uma lógica, tá vendo, né? Para você conseguir ter uma situação linear, você precisa colocar ele em cruz. Bacana. Daqui a pouco a gente volta. Os meninos estão com fome? Aguenta aí. Sim, não? Aquele, ele falou que hoje ele está de dieta. Está de dieta porque ele faz uma dieta... Beijo. Daqui a pouco eu pegou... Estão te zoando, você percebeu, né? O André, que estão te zoando aqui. O PIX está sendo zoado hoje. Isso é bullying, gente. Seguinte, vamos falar da doação novamente do Hospital Frei Galvão. Faça a sua contribuição. Olha a facilidade que é, gente. Tem o PIX, tem os dados da conta, tem o site, tem o Instagram. Ajuda com 15 reais. Sete vale compras, sorteio de mil reais. E no final você pode concorrer a um prêmio de cinquentão, gente. Cinquenta mil reais na conta. E ajuda o hospital a fazer... Uma causa nobre, importante, junto com a Fazenda da Esperança. Boa, gente. Vamos fazer a nossa parte. Combinado? Bate. Ai, que linda que você está hoje, gente. Nossa, é Santiago mais nova. Gente, dá um big close nessa, doutora. Linda demais. Bem-vinda, doutora. Mais uma vez. Obrigada. Sobre o que a gente vai falar? Enxaqueca. Isso. Vamos falar sobre esse mal que acomete cerca de 30 milhões de pessoas no mundo. Muita gente é cometida por dor de cabeça e, dentre elas, a enxaqueca. Então, nós vamos falar hoje mais especificamente sobre o tratamento da enxaqueca. Quais mudanças de estilo de vida, medicamentos que podem ser utilizados na fase aguda, para prevenção. Então, se você tem esse problema, se você sofre de dor, fique aí ligadinho. Boa, está no ar o quadro Entendendo o Cérebro, com a doutora Francine Mendoza. Agora sim começamos a nossa pauta. Doctor, eu vou abrir com uma pauta uma pergunta. A diferença entre dor de cabeça e enxaqueca, ou é a mesma coisa? Não, excelente. Enxaqueca, Gi, eu coloco como ela não é simplesmente uma dor de cabeça. Ela é uma doença, tá? E que tem um conjunto de sinais e sintomas. Para você ter ideia, tem gente que começa com alterações dias antes da dor propriamente dita. Tem gente que começa a ter irritabilidade, alteração na urina, mal-estar, avidez por doce. Isso antes da enxaqueca? Antes da dor, exatamente. Tem pessoas, um quarto das pessoas que tem a aura. Por exemplo, tem pessoas que veem pontos citilantes, traços em zigue-zague, formigamento no braço, alteração de sensibilidade, que dura de 5 a 60 minutos e geralmente vem antes da dor. Então, para você ver que a enxaqueca, ela não só é a dor, é um conjunto de sinais e sintomas. É uma doença. E tem a crise, né, Gi? A crise de dor. Aí vem a dor típica da enxaqueca, não é? Que é mais pulsátil, mais de um lado só. Pode vir com intolerância à luz, intolerância ao cheiro, pode vir com náuseas, piora com a atividade física, tá? E depois da dor, a pessoa ainda pode ficar aí horas, há 24 horas, assim, com ressaca, né, do remanescente, vamos dizer assim. A gente pode, por exemplo, uma coisa, que todo mundo fica lá, eu vivo com dor de cabeça, já até normal, já até me acostumei. Não é normal, né, Doc? A pessoa sentir dor sempre, né, sempre doer a cabeça, isso não é normal. Gente, dor de cabeça não é normal. Eu vi um dado, Gi, que menos de 5% das pessoas que realmente têm enxaqueca vão procurar assistência médica. Porque acaba se adaptando à dor. Dor é perda de qualidade de vida, precisa ser tratada. E existem vários tratamentos disponíveis. E o que a pessoa faz? Vai lá, toma aquele remedinho, a dor de cabeça passa e ela não vai, né, não procura um especialista. E sair de novo, de novo. Exatamente. Porque cada vez vai ficando... É verdade que o corpo fica, como é que fala? Não é vacinado. Para de fazer efeito o remédio, tem isso? Na verdade, vou dizer pra vocês, tem muitas pessoas que não procuram assistência médica. E tem na bolsa um punhado de analgésicos, muito analgésico, na verdade. E existe a dor de cabeça crônica por abuso de analgésicos. O próprio analgésico que você está tomando para abortar a sua dor, se você toma ele com muita frequência, em média, mais que 10 vezes no mês, a depender do tipo de anestésico, você está cronificando a sua dor. Fazendo com que a dor recorra até mais intensa. Então, cuidado com o abuso de analgésicos, vocês que estão em casa. Tomar um remedinho vai, o outro. Pode passar, assim, de pai para filho? Então... A enxaqueca, ela tem uma característica genética, Gi. Então, mesmo que você não tenha um parente de primeiro grau com enxaqueca, você certamente carreia um gene que te predispõe a essa dor, tá? Então, a enxaqueca tem a característica genética e os gatilhos podem desencadear, né? Outra pergunta interessante. Tem gente que é viciada em café. Tem alguém aqui viciada em café? Ali, Márcia Santiago, Fatal também. Você, de casa, é viciada em café e aí, tipo, não tomei café algum dia, sei lá, por algum motivo, até pela saúde também. Ah, não vou tomar mais tanto café. Começa a sentir dor de cabeça. É mais fácil perguntar, quem não é viciada em café? Quem não é? É verdade. Porque café está aí na mesa de todos os brasileiros. Essa vida contemporânea, né, minha gente? A gente consegue como? Na base do café, não tem muito jeito. Mas, enfim, vicia isso o organismo no café e quando tira o corpo sente falta, uma abstinência? Então, o café em si, ele não necessariamente é vilão. Você sabe que o café, ele tem uma propriedade até anestésica. Vocês já tomaram algum analgésico em casa que tem associação com cafeína? Pois é. Então, você pega muitas vezes um paracetamol associado à cafeína, uma dipirona associada à cafeína, porque a cafeína, ela tem uma propriedade analgésica. Agora, o café pode funcionar como os analgésicos comuns que eu falei. Se você toma com muita frequência, o próprio café pode fazer com que recorra à sua dor e a dor fique mais forte. E quem é viciado em café, quando tira o café, pode gerar sintomas, sinais de abstinência ao café. Então, essa abstinência também pode gerar dor. Isso pode acontecer. E os remédios agora que a gente tem que tomar? Tem muito remédio agora no mercado, né? Quando que eu sei, doutora, que é a hora de tomar o remédio? Começou minha dozinha, vai. Primeiro eu tive um calafrio, depois uma irritabilidade, aí veio a dor de cabeça, aquela dor muito forte. Só que tem várias partes da cabeça, né? Mas enfim, deu aquela dor, sei lá, aqui no centro. Quando que eu sei que é a hora de tomar um remédio? Ótimo. Para o tratamento da dor de cabeça e da enxaqueca, né? Existe o tratamento da fase aguda, que são os analgésicos. Você fala assim, tem dor. Quando é que eu sei que vou tomar o remédio? Tem o tratamento que vai abortar a dor no momento que ela acontece. Quando tomar? No início da dor. Eu sempre falo, eu faço uma analogia. Dor de cabeça é como incêndio, gente. Se você não apaga o fogo no início, depois esse fogo se dissemina e é muito difícil você apagar esse fogo. Então, quem tem o quadro enxaquecoso no início da dor, não é? Que quem tem já conhece quando a dor vem, geralmente, já inicia a tomar a medicação, né? Então, já começou a dor, gente. A gente pode ir para o painel também daqui a pouquinho, né, gente? Daqui a pouquinho a gente vai para o painel para mostrar para vocês as imagens. Quais são as causas, doctor, de dor de cabeça? Um milhão, né? É, é como eu te falei, a própria enxaqueca tem uma predisposição, tem os gatilhos do ambiente. A predisposição genética que eu te falo, né? E, Gi, você falou do tratamento. É importante falar aqui que não é só o analgésico quando a dor tem. Existe um tratamento preventivo, tá, gente? A gente fala na neurologia, assim, tem uma máxima que três é demais. Mais que três episódios de dor no mês indicam a terapia preventiva. Ah, não, peraí. Mais de três episódios no mês tem que procurar um especialista. Tem que fazer o tratamento. Procurem um especialista, porque existem tratamentos que nós fornecemos, por exemplo, medicações orais, uso diário, que a gente tenta, né, o nosso objetivo é evitar o retorno dessa dor. Controlar esses neurônios que estão nervosos, estão causando dor. A gente pergunta agora, como é que fica o neurônio quando está com dor de cabeça? É, a gente diz que fica hiper excitável, fica irritável, vamos dizer assim, que quem tem predisposição a ter dor de cabeça tem um sininho mais fácil de tocar do que a população geral pra doze. E dessas medicações preventivas que eu te falo, tem medicações, os pacientes até estranham. Por que eu tô tomando um antidepressivo pra tratar a minha dor de cabeça, minha enxaqueca? Por que eu tô tomando um remédio que é pra convulsão ou que é pra pressão? A doutora errou no meu tratamento? Não, gente. Essas medicações, como várias medicações na medicina, lá atrás, por exemplo, você tinha epilepsia, mas tinha enxaqueca. Então, eu te tratei pra epilepsia e vi que a sua enxaqueca melhorou. Então, na medicina, existem medicações pra tratar a dor de cabeça, medicações que são emprestadas, mas que já tem estudos para a dor de cabeça, para a enxaqueca, tá? Então, não estranhe se a gente passar medicações como medicações antidepressivas, medicações pra crise de convulsão, medicações pra pressão, que pode tratar a enxaqueca sim, tá, gente? E dor de cabeça tem cura, então? Ela quando é crônica, né? Quando é da doença? Tem controle, Gi. Por exemplo, a enxaqueca que você tem essa predisposição, você pode controlar com medicações como essas, que eu falei pra você, e não só essas. Existe uma medicação hoje que é exclusiva, assim, foi criada para tratar a enxaqueca. Olha que interessante, tá? Porque a enxaqueca, ela vem numa cascata, cascata de alterações de moléculas, inflamação. Então, existe uma medicação que são os anticorpos monoclonais, que vai lá e já vai direto no mecanismo da enxaqueca, tá? Então, as medicações que eu falei, esses anticorpos monoclonais, que são medicações mais novas, e até para tratar a enxaqueca, nós temos o Botox, a toxina botulínica. Ela também ajuda no tratamento, né? Também ajuda. Agora, é comum, por exemplo, tem muito medicamento que a gente toma, por algum motivo lá, de saúde, sei lá, um remédio pra dormir, que traz uma dor de cabeça. O certo é parar esse medicamento que trouxe, né, que você começou a tomar o medicamento, aí começou com dor de cabeça, você fala, não tinha dor de cabeça. Você para de tomar o remédio, a dor de cabeça some. E aí, continua o tratamento ou paro e troca essa medicação? Tem que poderar, se a medicação que você tá pra dormir... Você sabe que foi por causa da medicação. Tá causando, se foi logo depois que você introduziu a medicação, a probabilidade de ser da medicação é mais alta, né? Então, aí você vai pesar, é questão de benefício, né, da medicação, troca com a medicação pra quem passou, porque a dor de cabeça pode ser um efeito colateral. Boa. Mas eu trouxe uns pontinhos ali, gente. Vamos lá ver os pontinhos, vamos ler as mensagens também? Ai, doc, a gente tá tão bonita hoje, né? A gente gosta de ficar assim. Ah, pois é, aí a gente até combinou mais aí, ó. Você gosta de samba, já achou que você vai sambar. Olha os meninos ali, dá um tchau. Aê, galera! Eu adoro samba, né? Vai sambar hoje, a doutora, gente. Vocês não viram a doutora sambar ainda? Aguarde hoje no Papo em Dia. Cadê as mensagens? Vamos mostrar as mensagens? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as mensagens. Pode ir enviando você também, tá bom? 011-964-450-532. Aproveita que a consulta é grátis. Bom dia, Gisele. Doutora Francine Mendonça, ouvi falar que o jejum pode causar enxaqueca. É verdade? Se sim, tem como fazer o jejum intermitente e se livrar da crise de enxaqueca? Francisco de Fortaleza. Boa pergunta, Francisco. E aí? Que pergunta maravilhosa, Francisco, mãe demais. Porque assim, ó, estilo de vida, hábitos de vida. O jejum, pra quem tem enxaqueca, não é indicado, Gisele. Então, essa questão do jejum intermitente, pra quem tem dor de cabeça, nós não indicamos. Quem tem dor de cabeça, o ideal é fazer refeições em horários, né? Programar os horários. Não ficar de jejum, porque o jejum, sim, pode desencadear a sua dor. Além disso, atividade física é importante fazer, não é? Tem evidência. A questão do sono, quem tem problemas no sono, precisa tratar. Tem gente que tem apneia do sono, tem gente que tem insônia, e tem sim relação com dor de cabeça, tá? Então, nada de jejum intermitente, André. Ali, o André das dietas, você faz jejum, André? Tem dor de cabeça? Ele não tem pré-disposição, tá vendo? Maravilha. Isso, muito bem. Pré-disposição, você gostou do meu linguajado, doutora? Bom dia, Gisele. A doutora Francine, pode me responder, por favor, se os medicamentos fitoterápicos são eficientes também para o tratamento como complementação? A longo prazo, podemos substituir a medicação por eles? Boa pergunta. Ótimo. Sônia, olha aí, Juca. Ceará, gente. Coisa boa, Brasil inteiro. Olha, os fitoterápicos em si, eles não estão no protocolo de tratamento de enxaqueca, vamos dizer assim, tá? Mas se os fitoterápicos estão te auxiliando no controle da ansiedade, que também tem relação com a enxaqueca, te deixando mais calma, auxiliando no seu sono, consequentemente vai atuar na sua dor de cabeça, né? A longo prazo, se você tiver uma dor de cabeça bem controlada, nós podemos desmamar, sim, as medicações e deixar só os fitoterápicos. É uma possibilidade. O processo de desmame é aos pouquinhos e diminuindo. Alô, gente, adoro ligação aqui. No silencioso, por favor, galera do estúdio. Olha aí o nosso cérebro maravilhoso. Essa imagem representa o quê, doctor? Ótimo. Esse vídeo vai correr. Nós falamos do Botox. O Botox, ele trata a enxaqueca, que é a toxina botulínica. Botox é a marca, tá, gente? Quando a gente indica o Botox, na enxaqueca crônica, Gi, quando você tem pelo menos 15 dias de dor, sendo 8 com características de enxaqueca, isso é ao longo de 3 meses. Então, você acredita que tem pessoas que têm mais que 15 dias de dor no mês? Pois é. 15 dias? Meu Deus, passaram 15 dias de dor no mês. Dia sim, dia não. Muito frequente. Então, nós podemos utilizar o Botox, a toxina botulínica. Como é que ele atua? Nós vamos aplicar em nervinhos, que eu vou mostrar já já, ao redor da cabeça. E quando nós aplicamos, nós impedimos que essas vesículas aqui, ó, liberem mensageiros da dor. Substâncias da dor. Então, o Botox vai aqui, ó, vai quebrar essas proteínas, essa vesículazinha da membrana não vai ligar e as substâncias da dor não vão ser liberadas. Olha que coisa boa, Gi. Boa. E tem eficácia, tem estudos, é aplicado a cada 3 meses, tá? E mais na frente, pode passar. Nós temos os pontos em que eles são aplicados. São de 31 pontos ao redor da cabeça. Vai vir aqui nos pontos do Botox. 31 a 39 pontos, tá, Gi? Ao redor da cabeça, aqui na região frontal, região aqui da lateral, região atrás da cabeça. 31 pontos? 31 pontos. Traz os pontos aqui que eu quero mostrar para o pessoal. Vamos trazer rápido, gente. Quanto tempo a gente tem aqui que a gente tem que ir para um rápido comercial daqui a pouquinho, doctor? Aqui são 31 pontos, então, com o Botox. 31 a 39 pontos. Boa. Que nós podemos aplicar a cada 3 meses no tratamento da enxaqueca crônica. Boa, doutora. E agora, gente, vamos de novo. Vai ensaiado, vai, vem. Nananã. Ficou bem jornalista. Vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco, gente, tem mais grupo de samba Nossa Onda e chefe Marcelo Assis com Paeja Campeira. Ela falou que vai ficar, inclusive. Mas antes, coloca o Instagram da doutora, vai. Sim, DRA Francine Mendonça. Mande suas dúvidas, tá? O YouTube é Neurologia Sem Neurós. Mas esse conteúdo sempre vai para o meu Instagram, tá bom? Mandem suas dúvidas lá. Vai mandando. E ela continua com a gente, vai sambar com a gente, vai comer a paeja, certo? Opa, vamos sim. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais papo em dia para vocês.